Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tem um bar da chuva Se um pininho de tinta cair num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um bar com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo o lindo avião Rosa e grenar, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Sereno e lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau